Vem meu amor Não foi feita da costela de Adão É mulher, diabo, é a própria tentação Tieta é a serpente que inventava o paraíso Ela veio ao mundo pra virar nossa silêncio Tieta, Tieta, pelos olhos de Tieta me deixei guiar Tieta, Tieta, no ventre de Tieta encontrei o meu lugar Tieta, Tieta, os seios de Tieta construí meu ninho Vocêere, Tieta, os seios de Tieta construí meu ninho Tieta, Tieta, os seios de Tieta construí meu ninho